Então, continuando o que nós fizemos no vídeo anterior, na modelagem das peças prismáticas, onde nós fizemos esse primeiro modelo aí, agora nós vamos trabalhar com esse outro modelo e aprender a modificar a grade do Tinkercad, justamente porque aqui a gente vai ter um problema com relação a esse posicionamento desse bloco, porque ele tem aqui 10 milímetros, aqui nós temos 25 milímetros, então a gente vai ter que fazer um posicionamento onde nós vamos ter aqui nesse pedaço 5 e aqui 7,5 e a mesma coisa do outro lado, 5 e 7,5 e se nós não tivermos a grade em 1 milímetro de precisão, nós não vamos conseguir encaixar essa peça. Então, isso daí vai ser feito de que forma? Dois blocos 10 por 13 por 15, 10 por 13 por 15 de comprimento, um bloco 25 por 20 por 30, ambos maciços e um bloco 15 por 20 por 20 e pouco, que seria essa peça aqui internamente. Vamos aproveitar que nós temos o nosso modelo montado aqui, vamos aqui abrir o que nós fizemos anteriormente e aí vou aproveitar aquele elemento que eu já coloquei na biblioteca, né, aquele tijolo, que a gente chamou de tijolo que já estava na biblioteca, vou aproveitar aquele elemento e trabalhar em cima dele, fazendo alteração da grade que agora vai ser importante justamente por causa da precisão, que nós vamos ter que observar na construção desse novo modelo aí, aqui ele já está montado, né, vou trazer aqui na disposição vou procurar naquela forma, nós deixamos salvos aqui na coleção então, ele está aqui, ó, tijolo vou trazer pra cá vou girar nesse elemento aqui vou fazer naquela dimensão ela tinha 10 aqui na frente depois ela tinha 15 e a altura aqui era uma altura de 13 vou precisar de duas peças décimas vou fazer por enquanto, vou fazer uma depois eu volto com a condição de poder trabalhar com a outra peça vou pegar esse cara vou duplicar duplicando, nós já temos aqui um outro elemento que vai ter nessa dimensão 25 aqui ele vai ter 30 e a altura dele vai ser de 20 então, aqui nós já temos os dois elementos preciso fazer mais um que vai ser o vazado daqui então, duplicar trazer ele pra cá esse vazado ele tem 20 de altura que ele vai perfurar ali tem dimensão aqui de 15 e essa outra dimensão aqui 20 milímetros então, esse elemento ele vai ser vazado vamos transformar aqui em um edifício vou posicioná-lo aqui esse posicionamento aqui fica até mais fácil por quê? porque como esse cara aqui ele tem 15 e esse outro cara aqui tem 25 então, a gente sabe que vai ter que ter 5 em cada uma das dimensões então, se eu deslocar aqui eu vou conseguir observar quanto que ele vai ter então 1 2 3 4 5 milímetros nessa posição a mesma coisa vai estar aqui na frente ele tem 30 por 20 então, também ele vai ter os 5 milímetros igualmente 1 2 3 4 5 milímetros também então pode ver que eu ainda não mexi com a grade porque nesse caso não tem necessidade ainda, né? vou selecionar os dois elementos aqui e pedir pra fazer o agrupamento ele já fez a furação agora como esse cara aqui ele tem essa essa diferença justamente por causa da precisão que é uma precisão de meio milímetro, né? eu vou ter que alterar esse essa grade aí justamente pra poder trazer a melhor precisão então eu vou procurar agrupá-lo aqui de uma forma onde eu consiga colocar os dois elementos paralelos, né? olhando por aqui por cima pode ver que os dois elementos aqui vão estar paralelos eu vou precisar deslocar esse elemento aqui como ele tem nessa nessa dimensão ele tem 10 e a dimensão desse outro elemento aqui tem 25 eu vou ter que descontar eu vou ter 15 dividido por 2 7,5 então eu vou ajustar minha grade aqui pra meio milímetro e vou fazer o deslocamento até eu encontrar 15 distâncias entre eles vou duplicar esse elemento levo ele para a esquerda juntar as três peças e fazer o agrupamento parece que aqui não ficou da forma como a gente queria tirar daqui ele vai entrar aqui agora sim então agrupando e vamos trazer aqui pra poder observar como que ficou o nosso a nossa peça esse cara aqui parece que não tá é ainda tem aqui uma uma pequena diferença então vou tirar o daqui desagrupando vou selecionar e trazer mais um pedaço ali fazendo a junção novamente e aí nós temos o nosso modelo montado então fica aí a dica quando eu precisar alterar a precisão e já aproveitando o elemento que já estava montado lá na biblioteca espero que vocês tenham gostado do vídeo se você não está inscrito no canal se inscreva e ativa a notificação e se você gostou do vídeo deixe o seu curtir aí e até o próximo o próximo